E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui hoje galera, um vídeo totalmente misterioso, vocês estão ligados que o GTA V é repleto de mistérios, sim, e um deles, entre um deles, o Forte Zancudo, ou seja, o Forte, ele foi rodeado de vários mistérios, muita gente achando que a Jetpack poderia estar escondida devido ao GTA Sandras, que o CJ vai lá no solo do Zancudo, e ele consegue furtar lá a Jetpack, e vocês estão ligados que existe um disco voador em cima do Forte, em qualquer GTA que você for, você vai encontrar esse disco voador. Hoje a gente vai tentar entrar aqui galera, num lugar secreto, pra tentar descobrir coisas, pra tentar saber de coisas. Se você for vídeos, já vai se inscrevendo no canal, compartilha, me segue nas redes sociais e deixa o seu like, beleza? O negócio é o seguinte, pra entrar no Zancudo, da maneira que a gente tem que entrar, tem que ser no modo Stealth, mais uma vez a gente vai fazer uma missão aqui no modo Stealth, sem atirar em ninguém, sem matar em ninguém, até porque a gente só quer saber o que tem lá embaixo. O negócio é o seguinte, eu já tô com esse jipe aqui ó, do exército, eu preciso de uma roupa mano, eu vou precisar de uma roupa, então eu vou fazer o seguinte, meu jogo acho que ele tá um pouquinho lagado. Um só, devido o peso aqui das paradas, mano, mas enfim, não tem problema. O negócio é o seguinte, ele vai tentar pegar uma roupa aqui, é, eu acho que se eu não me engano tem um guarda aqui ó, bem na entrada, a gente vai pegar a roupa dele, será que tem câmeras aqui mano? Pra ele sair. Se eu não me engano tem um guarda aqui. Tá, calma aí, calma aí irmão, seguinte, ô, só preciso de uma informação, eu tô perdido, calma, 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 calma irmão, calma, calma, eu só quero, ó, você tá vendo que só de você se aproximar desse lugar, os caras ficam ariscos, os caras ficam bolados, mano, bom, eu vou ter que dar um, ó, é parceira. Só de entrar aqui, calma, 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 não tira não, calma aí, dorme aí, dorme aí, dorme aí, dorme, 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 boa. Vai, vai, dorme, dorme, vai tomar mais choque. Dorme, parceiro. Muito bem, galera, ele dormiu, vamos pegar a roupa dele aqui e entrar, pra ver se a gente descobre. Muito bem, ó, já pegamos a roupa dele, agora só vamos, cara. Será que isso aqui vai abrir? Provavelmente não, porque o cara não tá mais aí. Mas assim a gente não vai chamar a atenção dos guardas, cara, vai chamar a atenção dos guardas. Bora lá, galera. Vamos ver o que eles escondem embaixo do Zanku, mano. Passar aqui pelos guardas, sabe? Ó, tá tranquilo, ó, dessa forma aqui, mano, não dá nada. Apesar que no GTA Online você pode entrar no, se você comprar uma... Opa! Beleza? Se você comprar uma... Um hangar lá, velho, você pode entrar de boa, né? Que é uma parada que... Mano, o Zanku é tão embaçado que nem... É... Você consegue fazer vídeo aqui, velho. Pegar aquelas imagenzinhas. Meu Deus. Você pega dentro do jogo? Calma, 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 calma. Eu tô um pouco nervoso, respira fundo. Tudo certo, se eu não me engano. Fica pra cá, ó. Ficando ficar pra cá. O lugar mais secreto do Zanku, mano. Ó, você pode ver que tem até um caminhão aqui, ó. Opa! Vamos aí, parceiro. É só desaproximar aqui que os caras já ficam assim, mano. Olha lá, olha lá, galera. Mano, tá vendo essa luz aqui, ó, que tá passando? Verde? Essa luz é do disco voador que tem lá em cima, cara. Não sei se vocês sabem, mas essas luzes aí, ó. É do disco voador que tem lá em cima. Olha lá. Tá vendo? Lembrando, como eu disse pra vocês, não vou atirar em ninguém. Não vou matar ninguém. É porque a gente vai ter que entrar na moralzinha aqui, velho. Depois eu vou mostrar pra vocês da onde vem essa luz. Bora lá, galera. Pegar o elevador e bora descobrir o que tem lá embaixo. Tramos, segurança altamente armada. Na verdade, seria forte, fortemente armada, não, altamente. Vamos tentar explorar tudo aqui na moralzinha, ó, os guardas aí, ó. Bom, eu tô com uma roupa aqui dos guardinhos, opa. Beleza, parceiro. O que tem aqui? Computador. Mano, isso aqui é muito parecido com... Não, na verdade, a área 51 não é igual isso aqui, não, mano. Olha os guardas, maluco. Mas a área 51 tem uns guardas sim. Guardas desse jeito aí. Vamos ver se eles estão... Não, não tá. Eu achei que eles estavam guardando alguma coisa aqui. Bora lá, hein. Tá tipo um detetizador aqui, ó. Ah, como é que eu disse? Tá vendo a água aí? Não sei por que eles colocam isso. Tá aí, galera. Tamo dentro, hein. Tem alguns lugares aqui... Não, aqui eu não vou primeiro. Vou aqui primeiro. Se eu correr aqui, dá na cara? Não dá não, né? Ó. Uns lugares aqui do exército. Olha os caras gravando vídeo, mano. Será que eu não me guia? Será, velho? Vai dizer que tá no espaço essas paradas? Tá vendo aí? Tem um Chroma Key ali, ó. Será que o Chroma Key ele bota os caras... Onde eles quiserem, né, mano? Estranho. Temos aqui uma sala de... Ó, bombas aqui, ó. O que é isso? Uma bomba nuclear? Várias bombas aqui, mano. Isso é uma bomba nuclear. Bora, galera. Bora! Vamos ver o que tem mais pra cá. Deixa eu ver se abre isso aqui. Abre? Não. Não abre. E esse cofre aqui? Muito, muito... Soldado. A porta abre? Não. Algumas portas aqui em cima. E essa aqui abre? Também não. Parece ser porta de emergência. Ó, aqui parece que também tem aquela sala de água. Ó. Provavelmente tem alguma coisa aqui, hein. Bora lá. Tem aqui alguns soldados. Que sala é essa? Essa luz aqui, mano. Computadores. Cientistas. Que que é isso? Maluco! O que que é aquilo, cara? Calma. Olha esse... Mano! Que diabos é isso? Que diabos é isso? Mano, eu acho que eu já vi esse... Mano, eu acho que eu já vi esse monstro em algum lugar que eu não tô lembrado, véi. Rapaz, isso aqui é real? Olha o que tá escondido debaixo do forte, maluco. Velho, esse bicho tá... Se isso aqui escapar, maluco. Já era, apocalipse. Mano! Eu vou tirar uma foto. Será que eu consigo tirar uma foto aqui? Peraí. Vamos lá. Vamos tirar uma foto. Porque eu não sei como é que vira aqui. Olha só! Caraca! O Franklin tá um pouco diferente, né? Olha isso! Mano! Cara, se esse bicho escapar, véi. Caraca! Vamos tirar uma foto de frente agora. Usei uma máscara emborrachada, tá, galera? Não dá ruim aqui. Mano! Pô! Eu tava assistindo... Como é que é o nome do filme? As branquelas que eles botaram aquela máscara emborrachada. Caraca, ela tava morrendo de rir, filho. Meu antigaço, mano. Eu morrendo de rir essa madruga aí assistindo. Vamos tirar. Mano! Que diabo é isso, cara? O que vocês estão fazendo? Calma, irmão. Calma. Eu só tô tirando foto aqui. Caraca! Que diabo é isso, mano? O monstro zoiudo. Eu acho que isso é de... Não é de verdade, não, mano. Sei... Sei lá, véi. Eu acho que isso daí é de mentira, mano. Você acha que isso aí é de verdade, galera? Caraca! E se isso soltar, mano? Se for de verdade mesmo, ó. Tá vendo na foto? Eu acho que eu já vi esse bicho em algum lugar. Só não tô lembrado aonde, mano. Bom, galera. Eu vou sair daqui antes que eu seja descoberto. Já tirei uma foto desse bicho. Vambora. Sai daqui. Caraca! Eu tô abismade, mano. Calma aí, calma aí. Calma aí, parceiro. Cara, você acha que aquele ali realmente existe ou é um... Ó, eu falei que eu ia mostrar a parada, né? O descovador, né? Vamos lá. Vamos lá em cima, lá. Todo mundo sabe disso aqui, né? Deixa eu ver se eu acho ele. Fica lá no topo, mano. O bagulho é crazy aqui, mano. O que que é aquilo, cara? Eu acho que... Sei lá, mano. Eu acho que não é real, não, aquilo, véi. Sério mesmo. Eu acho que é alguma invenção aí do exército. Não é à toa que os voadores aqui do... Dentro do jogo parece que existe uma conspiração, né? Do FIB, né? Que tem o voador. Mano, cadê o... Tem aqui. Acho que é bem lá em cima, né, véi? Ah, mano. Eu não sei se eu vou... Eu vou achar ele, mas tem, cara. Tem um descovador aqui em cima. Olha ele lá, ó. Tá vendo? Isso aqui tá em todo GTA, mano. Todo GTA tem esse descovador aqui, ó. E as luzes, aquelas luzes que ficam lá embaixo, é dele, mano. Tá certinho naquela área ali. Aquela área bem secreta. Por isso que isso gerou tanta... Tanta conversa. Tanta dúvida. Mas é isso, galera. Comenta aqui embaixo o que você acha. Se acha que aquele monstro é real ou não é. Lógico, dentro do jogo, né? Eu vou sair daqui antes que dá merda. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Talvez a gente volte pra libertar ele. Já imaginou? Se libertar esse monstro? Já imaginou? Ia ser top, véi. Vambora. Bora, vamos sair daqui. Mas é isso aí. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pela moral, por assistir. Até uma próxima. O cara vai encontrar o cara que eu derrubei aqui. Dá merda. Fui! Fui!